A pobreza global em Cabo Verde situou-se em 20,2% no segundo trimestre de 2023 e a pobreza extrema em 9,4% conforme as estimativas apresentadas com base nos dados do quarto inquérito às despesas e receitas familiares. Os primeiros resultados do quarto inquérito às despesas e receitas das famílias evidenciam uma tendência de diminuição tanto da pobreza absoluta quanto da pobreza extrema ao comparar os dados dos dois primeiros trimestres de 2023. As estatísticas mostram que a pobreza global passou de 22,2% para 20,2%, uma quebra de dois pontos percentuais, enquanto que na pobreza extrema a taxa passou dos 11,8% para 9,4%, uma redução de 2,4 pontos percentuais. As estimativas apontam também que a pobreza, tanto a global como a extrema, é mais acentuada no meio rural do que no meio urbano, tendo igualmente registado reduções significativas. No primeiro trimestre, Boa Vista com 47,3%, seguida da Brava com 44,5%, São Nicolau com 29,3% e Maio com 25%, foram as ilhas com maiores percentagens de pessoas em situação de pobreza. Já no segundo trimestre, a lista passou a ser liderada pela Ilha do Maio com 38,8%, seguida da Brava com 36,4%, Boa Vista e São Nicolau com 28,6%, respectivamente, e Fogo com 27,9% da população a viver no limiar da pobreza. No que se refere à pobreza extrema, no primeiro trimestre esteve no topo da lista a Ilha da Boa Vista, com 27,9%, seguida da Brava com 16,8%, São Nicolau com 16,2%, Fogo 13,8% e São Vicente com 13,7% da população a viver no limiar da pobreza extrema. No segundo trimestre, houve uma redução significativa da pobreza extrema em todas as ilhas, com realce para a Boa Vista, cuja taxa caiu dos 27,9% para 6,3% e São Vicente dos 13,7% para 4,5%.